Este belo capítulo apresenta uma imagem inspiradora e motivadora da Terra em seu estado restaurado. As regiões áridas e degradadas do mundo, como vemos hoje, não mais existirão. Tudo será feito novo, tudo será recheado de esplendor e de glória. Mas não apenas as coisas serão transformadas, renovadas. As pessoas também serão transformadas. Os cegos passarão a enxergar, os surdos passarão a ouvir, os coxos saltarão em plena liberdade, os mudos entoarão cânticos de louvor a Deus. Tudo isso quer dizer que a vida humana voltará ao seu estado original de perfeição, como fora criado lá no Éden. E quantos animais? Não mais haverá animal feroz. O que isso significa? Isso significa que precisamos nos motivar. Por isso lemos no versículo 3 o seguinte, Fortaleçam as mãos cansadas, dêem firmeza aos joelhos fracos. Está por acaso você cansado dos dilemas da vida? Está você cansado de viver neste mundo mau? Ânimo, alegria. Em breve tudo será renovado. Desfrute hoje das bênçãos do Pai.